Friends, você aprendeu na escola como calcular 3 quintos e 40. Vamos lá! Repete o 3 quintos, transforma o D em vezes e repete o 40. E agora eu posso mandar o leg-leg, tome-tome. 40 dividido por 5, 8. E 8 vezes 3, 24. Agora calcula pra mim. 5 sétimos de 42 dá quanto? Comenta aí.